Música Está no ar o seu programa Criando Ideias E hoje estou com uma convidada aqui no mercado municipal Nosso primeiro programa E estou com uma convidada que tem uma loja aqui Que se chama Dona Aranha Petwork Tudo bem Bete? Tudo, tudo bem Estela Convidei a Bete para fazer hoje um programa aqui com a gente Para a gente poder apresentar o mercado aí para vocês Para vocês virem conhecer Tem várias lojas Uma das lojas é a loja da Bete Que a Bete está convidando vocês aqui para vir conhecer o mercado E aí Bete? Oi Estela, oi Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui E dizer assim Que está sendo muito bom estar no mercado municipal Nesse instante onde ele está sendo revitalizado Onde ele está voltando A ter toda a energia que Arapongas precisa Merece E dizer que é muito bom Agradecer as suas alunas Agradecer as nossas amigas que vêm aqui Porque assim é muito grande o carinho que a gente recebe E isso incentiva a gente o que faz Está voltando Arapongas O ramo do artesanato As pessoas estão empolgadas novamente a trazer o artesanato para a cidade E aqui no mercado municipal Você que é da cidade Venha conhecer Venha aqui para você dar uma olhada na loja presentear Conhecer a nossa oficina Aqui a gente está na oficina Que vai ser ministrado vários cursos A gente já tem o curso de cartonagem Que vai ser dado com a Rosinha A gente já tem o curso de pintura com a TUT Que já está marcado Então dê uma ligada O telefone daqui Tem a Dona Paula Tem a Dona Paula que é de sexta-feira Das 2h às 5h Que é pintura em tecido Então dê uma ligada para saber sobre todos os cursos Que é 3902-1279 E a gente vai estar passando para você toda a programação do mercado Sem falar que toda quarta-feira Vai ter aqui com o pessoal da usina Vai ter teatro de bonecos Então traga só que os seus filhos As crianças, sobrinhos Para assistir esse teatro de bonecos Que é uma delícia Então é aqui do lado da oficina De quinta-feira às 3h da tarde E sábado 3h da tarde A gente também tem contação de histórias Traga as crianças Agora que é férias Traz as crianças para assistir Também é uma tarde bem agradável Estou esperando por vocês Vem aqui no mercado conhecer toda a área gourmet Que também é muito gostosa Tem a Kimi, que é o novo Que é uma comida chinesa Tem a Verde Vida Tem aqui do lado que é a Sabe Sorvetes Tem a Dom Ângelo Tem também a Nutrilife Que é uma loja de sucos Tem a Batata da Lua Tem o Pastel Me ajuda a lembrar Tem Bebidas e Drinks Que é a Dega Tem o Habibes Que é um lanche diferente Então venha conhecer Se eu esqueci de alguém Tem a Ótica Iris também Que tem uns óculos diferentes Umas coisas bonitas Vem aqui conhecer o mercado A Dona Aranha Que não podemos esquecer Nossa, tem a Estela também Que a gente está sempre aqui Para trocar uma figurinha Sempre para trocar uma ideia É, e se você quer vir aqui Trazer uma ideia Diferente de um artesanato Traz aqui para a gente Que a gente está aqui Aberto para receber, tá? Então gente, esse é o primeiro bloco Do programa Vai estar passando aqui O molde A lista de materiais A gente vai para um breve intervalo E já voltamos, tá? E o boneco que ela vai apresentar hoje Ó, acabamos falando Falando, falando E nem apresentamos Vai ser esse boneco lindo aqui Que você tem alguma coisa Para falar dele? Bom, esse boneco aqui É o Manekineco Ele é de uma De origem oriental, né? Os japoneses usam muito Esse aqui é o original Que eu tirei o molde Que eu fiz a ideia Inspirado nesse aqui Que ele tem os próprios significados Uma patinha significa trazer clientes E a outra patinha significa trazer cliente Para quem é dono desse Manekineco Para quem tem um ateliê Vale a pena fazer um desse daqui Para trazer sorte, né? Para trazer o cliente aí para o seu ateliê Ok? Então vamos para um intervalo E já voltamos Até já Tchau 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 Aqui eu costurei em cima da marca que eu fiz e agora eu vou cortar. Isso. Pra não ter erro, o que a gente faz? A gente vai cortar bem próximo, uns 3 milímetros da costura que a gente fez. Então, a gente vira, porque aqui a gente vê a marca do lápis, mas aqui a gente vê a costura. E daí, então, a gente começa a cortar bem próximo à costura. Como a gente costurou no número 1 e passamos, teoricamente, tecnicamente, duas vezes, então a gente pode cortar nessa distância. Essa costura número 1, porque às vezes a pessoa tem aquela máquina antiga em casa, né? É uma costura bem apertadinha, né? Ponto bem próximo do ponto, né? Isso mesmo. Então, pra quem tem aquela máquina antiga, é só deixar o ponto bem pequeno, deixar no número 1 ou no número 2, porque ela fica bem pequenininha. E dessa forma, Estela, ela é bem mais fácil. Porque antigamente, eu achava, quando eu não tinha muita experiência, eu achava que primeiro a gente tinha que cortar. Algumas bonecas são feitas assim, tá? Primeiro a gente corta e depois costura, né? Mas aí, sempre aquela história, ou deixa uma margem muito grande, ou às vezes acaba não cortando, costurando bem direitinho, né? Como poderia deixar uma margem bem estreitinha. Então, essa aqui não tem erro, ó. Na tesoura, é bem mais fácil... Deixar bem justinho. E são detalhezinhos, né? Que depois influenciam na qualidade do trabalho final. Gente, eu quero até falar pra vocês, vocês estão ouvindo algum barulho de fundo? A gente está no mercado, tá? Então, tem telefone tocando, tem liquidificador funcionando. É que a gente está no mercado, então as lojas estão abertas, tá? Vocês estavam acostumados ao programa lá no ateliê, então lá era tudo muito quieto. Lá escutava passarinho, cachorro, era tudo muito quieto. E fazendo a inclinação. O que a gente não pode esquecer... Ah, tá, ó, a inclinação que ela falou, gente... Então, ó, tá vendo? Ó, ele tá reto, ó, mas só que ele tá inclinado. Ok? Beleza. Isso mesmo. E o que a gente não pode esquecer, Estela, é de dar aqueles piqueszinhos aqui. Que eu sempre falo. Com bastante cuidado. Por mais estreitinho que seja... Tem que ser. Sempre dá os piqueszinhos. Ó, pode dar até inclinadinho. Sim. Todo lugar assim que tiver, né? Procura virar, né? É, procura virar, fazer onde não tá a marca de lápis, que a gente vê a costura com mais facilidade. Gente, quem... Vocês aí do Facebook, convidem a Elisabete. Elisabete como que tá? Elisabete Vicente Patchwork. Patchwork, tá? Ou Dona Aranha Patchwork também. Também, vocês vão encontrar. Quem quiser, entra lá no meu, que já está no meu, e procura por ela, que ela tá lá no meu Facebook. Aí vocês vão entrar lá, ela sempre tá postando coisas diferentes, entra lá e procura por ela. É bem facinho. No Elisabete vai encontrar um gatinho dando risada. É, é a coisa mais linda. Eu sou doida pro gatinho, pode perceber. Ou no Dona Aranha vai encontrar a aranhinha mesmo. Ok. Tô virando uma patinha. Aquela que está com a abertura. Ok. Simples, né? Eu arrumo pra você. Ai, obrigada. E o detalhezinho agora é essa patinha, que a gente costurou, toda a volta dela, ela tá fechadinha. O que que a gente vai fazer? Elas são iguais, as duas partes são iguais, então não precisa se preocupar tanto qual que vai ser o lado direito, qual que vai ser o esquerdo. É, mas a gente vai dar um piquezinho nela, aqui. Onde a gente vai virar. Não muito grande, porque depois a gente enche, a gente tem que emendar, né? E a gente vai virar aqui. E esse piquezinho a gente vai esconder depois. Esse é o detalhe que aumenta, né? A qualidade do trabalho e a facilidade também de quem faz. Porque bonequinho em geral é sempre miudinho, né? É pequenininho, é cheio de detalhe. E você tava falando sobre a história desse gato. Esses dias passou uma reportagem sobre esse gato. E tava falando mesmo da história. Tem, tem. Pra quem procurar na internet, tem todo o significado. Qual patinha é dinheiro, qual patinha é cliente. E tem as cores também, Estela. As cores do manequim necô, né? Que cada uma também tem, simboliza, tem um símbolo. Tá, agora vamos pra outra etapa. Ok. O corpo do gato. O corpo do gato. Que também é um detalhe que às vezes, quem não tem o hábito de fazer boneca, talvez não saiba, né? Colocar roupa, essas coisas, é bem complicado em boneca. Mas, com esse segredinho aqui, deixa eu colocar aqui certinho. A gente vai colocar. Vai desperdiçar um pouquinho de tecido, mas a qualidade vai ficar muito boa. Juntei. Aqui tem o branco a direito, né? Não vai ter direito nem avesso, mas o lado é do direito. E vou fazer a cabeça do gato e o corpo dele, a roupa dele já, todas juntas. Pé de máquina. Pé de máquina. Pode também colocar bem apertadinho no ponto número 1. Que é pra realmente não correr o risco. Bom, feita a costura, do lado do avesso, a gente vai acertar as emendas, ok? A parte de cima vai ser a cabeça, logicamente, e a de baixo, o corpinho do gato. Aí entra com o molde. Aí entra com o molde. Aqui é muito fácil, vai ter a marquinha, né? Esse meu molde eu fiz um papel um pouquinho mais duro, pra ficar mais fácil. E a gente vai riscar. Ok? Uma vez riscado, mais uma vez a gente vai costurar. Em cima do risco, é isso? Em cima do risco, aham. Bem em cima do risco. Com o pontinho número 1, não esquecendo, sempre bem apertadinho. Que é pra não correr o risco, né? Depois que a gente vai encher, a gente pode dar uma chuchada melhor no enchimento. Que não vai correr o risco de abrir a costura. Que não vai correr o risco de abrir a costura. Depois de costurado, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez... Os piques, né? ...com as patinhas. Então... Vamos cortar bem, né? Certo. E dar o pique nessas entradas. E dar o pique daí nas entradas. Então tá. Então, gente, enquanto a gente vai cortando e dando esses piques, a gente vai pra um breve intervalo e já voltamos. Até já. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você trabalha, a gente até nem trouxe aqui, porque é na correria de gravar, mas aquilo lá, você tá com ela aqui, ó, você passa a pecinha ali rapidinho. É muito gostoso de trabalhar com aquela, é a tábua, né, de mesa e o ferrinho pequenininho pra você poder trabalhar com o seu patchwork. Gente, uma patinha. Sempre lembrando que deixar sempre mais pra cheinho do que pra vazio, tá? Que a tendência da manta, às vezes, é murchar um pouquinho. Mas, uma patinha pronta, agora eu vou mexer a segunda patinha. Ó, gente, enquanto ela tá fazendo ali, ó, a marcação, eu vou desvirar, ó. Ficou aberto aqui embaixo, tá? E tá todo costurado, porque daí, depois, ela vai fazer a abertura do tamanho exato do braço. Então, ó, vamos desvirar. Pode passar, então tá. Aqui, a patinha, pra gente ir um pouquinho mais rápido, né, a Estela tá me ajudando. Eu peguei uma linha, é, de costura, de bordado, né, uma linha mais grossa. Fiz três marcaçõezinhas, que vão ser os dedinhos do gatinho. Pus o nozinho na linha. E aqui é bem simples. Pode deixar aparecer o nozinho, porque o nozinho vai fazer o charmezinho, tá? A gente marca aqui. Puxa um pouquinho, pra deixar a marca. E pra ficar, formar bem, já tem o nozinho mesmo, mas a gente faz mais um nozinho também. E faz um charmezinho, né? E aqui, a gente vai sair. Pega no mesmo lugar, mas sai na próxima, próximo dedinho do outro lado. Isso daí é igual fazer o pé do São Francisco. Do São Francisco, do Santo Antônio, dos Santinhos, que a gente faz. Percebe que tudo que a gente faz, que a gente faz linha, que a gente põe linha, a gente tenta dar o maior número de nó possível, né? Porque o que que acontece? Às vezes é um peso de porta, é, fica no chão, é, corre o risco. Uma criança vai brincar, cachorro vai mexer. Porque, então assim, a gente amarrando, a gente dando o maior número de nozinhos, a gente evita, né? De arrebentar. De arrebentar. Aí, Estela, você decide, você quer um gatinho que quer cliente ou quer um gatinho que traz dinheiro? Eu queria os dois. Bom, tem gatinho também com as duas patinhas erguidas. Aí, eu bati no microfone. Olha, eu queria os dois, mas vamos, como esse daqui, esse daqui, o que que é? A mão, aqui? A patinha aqui é cliente, a direita é cliente. É. E esse aqui? A esquerda é dinheiro. Então, esse daqui tá pedindo cliente, então vamos fazer agora dinheiro. Dinheiro, né? Então, a gente tem que lembrar que é o nosso inverso aqui. Porque o primeiro que eu fiz, eu fiz errado. Ah, então vamos fazer agora certo. Então, agora, a gente aproveita, enquanto ele tá aberto aqui, que é mais fácil, a gente vai fazer o risco da carinha dele, tá? Tá. Eu fiz o gatinho japonesinho. Sim. Quem quiser, pode fazer ele de olhinho aberto. Aqui eu fiz, nós vamos colar, vamos pregar depois o feltro, né? Mas só pra gente ter ideia. E? Bem sorridente. Bem feliz. Bem feliz, né? Dinheiro, ele tá feliz. Marca mais ou menos, né? E eu já marco também, pra ficar mais fácil, alguns pontinhos do bigode. Ok. Certo? Certo. A orelhinha. Eu vou marcar levemente aqui, que depois nós vamos passar uma costurinha, tá? Tá. Então, antes de passar essa costurinha, a gente vai colocar um pouquinho de enchimento. Sempre lembrando que o enchimento a gente tem que apertar bem, né? Com os dedos ou com algum utensílio que se possa usar. E agora você dá o pressponto ou não? É, né? Eu passo uma costura mesmo, Estela. Tá. Eu dei até ir assim um pouquinho mais rápido, tá? Aham. É, jogo rápido aqui. Então, agora, a gente vai abrir o lado que vai ficar a patinha, tá? Que é dinheiro. Que é dinheiro. Dinheiro! A gente vai colocar de onde eu coloco a emenda, um pouquinho abaixo, mais o tanto da patinha aqui, ok? Por isso que é bom deixar pra fazer a abertura depois, né? É. Pôs o bracinho, né? Pôs o bracinho. Quem tiver em casa, né? Vai fazer com um pouquinho mais de tempo. E pode passar uma costura, aqui, um alinhavo, pra não dar erro. É. Como nós vivemos também sempre cheio de encomendas, sempre querendo fazer. Não dá tempo de alinhavar, né? A cabeça vai mais rápido que o corpo. Não, mas se a pessoa for que nem eu, eu odeio alinhavar. Não me peça pra alinhavar. Eu meto um alfinete e vou pra máquina. É isso mesmo. Eu até gosto de alinhavar, sabe? Ah, tô fora. Eu quero fazer as coisas bem rápido. Eu alinhavo quando é caminho, toalha de mesa, aí eu coloco esticulado, aí eu venho alinhavando. Porque tem, né? Tem. Senão anda, aí você sofre. Mas caso ao contrário, nem pensar. Aqui, como toda boa costureira. Que não somos, nós somos... Petwork. Petwork. Nós somos a xereta. Tá sempre fazendo, sempre xeretando, sempre olhando, sempre... Pulsando. Aqui. Vamos colocar uma agulhinha. E vamos fazer a costura. Agora, vamos completar o enchimento, né? Vai encher o gatinho. Feliz da vida. E antes de terminar de encher, a gente vai colocar a areia pra dar o pezinho nele. E areia, gente, é o seguinte. Sempre dentro de uns dois, três saquinhos pra ela não passar a umidade, tá? E tem lugares que vêm de uma areia já sequinha. Então, tenta achar esse lugar. Aquele gatinho ali que eu fiz, eu fui na loja, no pet shop, comprei areia pra aquário. Quem quiser, quem tiver disposta, sai um pouquinho mais caro, mas também dá certo. E aí, fecha num fuxico, né? E aqui, fecha num fuxico aqui embaixo. Tá. Uma linha mais forte. E aí, fecha num fuxico. Dá um pontinho, tudo belezinha. A gente já aproveita, quem quiser fazer um acabamento mais delicadinho, já pode colar o feltro aqui, ok? Nós vamos deixar pra quem quiser, opcional. Sim, não sei se é agora que foi. Nós vamos fazer o mesmo nessa patinha aqui, que vai ser colocada aqui. É o mesmo que ela diz, é aquela, é... passar o fio, né? Passou o fio... Fazer os dedinhos, aham. Lembrando que a parte que nós deixamos aberta aqui, a gente vai esconder, certo? E a gente então, pra facilitar, a gente vai colocar cola quente. Opa! Eu gosto de fazer os bracinhos bem costuradinhos, tá? Mas assim, a cola quente sempre ajuda bastante. A gente segura até esfriar. Vou mostrar pra vocês. Pode puxar por aqui. Que essa parte aqui, eu fiz o gatinho, desejando paz, luz e amor. Esse aqui eu fiz bordadinho. Mas às vezes, quem não tem tempo, quem não tem muita prática de bordar, eu fiz a opção de colocar o dimensional. Certo? E aí, pode fazer uma gracinha também em volta. Colocar as bolinhas, pode colocar uma passamanaria, bordadinho, uma cianinha, né? E tudo como quiser fazer, como for a imaginação. Aham. Pra ir mais rapidinho. Cola quente. Cola quente. Põe aqui na barriguinha. Aqui. Vamos dar mais uma caprichadinha. A cola aqui, pra não errar. Certo? E com a linha preta, agora a gente vai reforçar todas as costuras que a gente quer fazer. Vou até colocar dobradinho, pra não ter erro. E aí, vai? E aí, vai? E aí, vai? E aí, vai? Então, ó, Estela, só pra quem quiser, aqui a gente tem, eu trouxe o narizinho, coitadinho, a gente põe só um pinguinho de cola, fixa ele aqui, prega e borda. É, borda, pode ser o ponto palito, pode ser o caseado mesmo. Eu tenho também o vermelhinho, que a gente coloca nas orelhinhas, que dá todo o charmezinho, né? Ó, todo pregadinho também. Quem sabe fazer, pode fazer o pontinho atrás, pra fazer a boquinha dele, ou pode usar o dimensional mesmo, o preto. Eu tenho aqui, no caso, o dourado, que é aquele dimensional que a gente usa pra várias artes, né? Pode colocar aqui pra fazer a finalização. E o lencinho, eu dobro ele várias vezes, não precisa fazer acabamento, porque aquele tá em viés, ele não vai nem desmanchar, dobro ele aqui. Aí ajeita, né? Ajeita assim a linha em cima, prega aquele guiso, que ele tem aquele enfeitezinho. Aí, tá aqui, quem pode ver aqui do lado, tem esse enfeitezinho aqui. Ai, que bonito! A moinha dele. E pra finalizar, pra deixar ele bonitão, eu uso uma técnica, eu uso um pouquinho de maquiagem no bichano. É um blush que eu tenho, que nem uso, né? Quase. Puxando por cor de rosa, eu faço as bochechinhas dele. Pra dar uma cor, né? Pra dar um toquezinho, ó. Pra deixar o bicho pálido. Quem puder ver, tem aqui, ó. Tem aqui. Põe os bigodinhos, com nozinhos. E daí tá pronto o bichinho. O nosso, querido. E pode, né? Pode usar, quem quiser pode fazer ele colorido, colocar a cianinha, bordar, fazer ele todo cheio de cianinha. Pode fazer até uma gatinha, pôr lacinho, pôr chiquinho, né? É aquilo que eu falo, como todas boas artesãs, a gente tá fazendo uma coisa, já tá pensando em outra. Pode fazer colorido, de florzinha, pode fazer com lencinho estavadinho. E vou te falar uma coisa, entra lá depois no Face, porque lá é assim, as meninas fazem e depois elas postam. Você vai ver a diferença que dá. Bom, eu vejo no Face da Estela que todo mundo coloca, tá todo mundo contente com aquilo que faz. e vê, olha assim, fala assim, ah, nem parece que fui eu que fiz. É, elas vão fazer algo diferente, pode ter certeza disso. É isso que o Pet Work proporciona pra gente, né? Pra gente, isso aí. A satisfação e a gente acreditar na gente e a gente conhecer um pouquinho mais da gente aquilo que a gente faz. Isso aí. Beth, obrigada. Mais uma vez, agradeço. E desejo, né, a todos os nossos espectadores, os alunos que vêm aqui, muita paz, muita luz e muito amor. Muito obrigada. Obrigada, Beth. Gente, é isso aí. Então, muito cliente, muito dinheiro pra vocês. É muita paz também. E quero agradecer a todos vocês que estão aí curtindo o nosso programa. Um beijo, um abraço. A gente se vê toda quarta-feira, às 19h30, aqui na TV Paraná. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.